A história nos conta que o primeiro evento esportivo organizado teve lugar no Monte Olímpos na Grécia, lá pelos idos de 1776 a.C. Foi aqui nesta colina histórica que nasceu o espírito do desportismo. Alfa, beta, gama, delta, y, z. Oh, perdão! Sim, nós os gregos temos um nome para isso. Olímpia Ri, a Rionis. O que significa para você? Jogos Olímpicos. E a tocha simbólica foi reacelada. Em seus lugares! Atenção! Já! E assim a tocha olímpica foi conduzida para todas as partes do mundo. Roma, Egito, Índia, China, pelas florestas e regiões desertas, pelas montanhas e mares, até os dias de hoje. O ritual das Olimpíadas exige que esta chama heróica jamais deve ser extinta e que deve ser mantida acesa a qualquer custo, servindo como um farol cuja luz interminável deve guiar todos os atletas pelos caminhos da honestidade e do esportismo sadio. Dando-lhes coragem e relembrando para sempre os bravos e os fortes, cujos nervos de aço e cabeças frias devem manter viva e preservar a qualquer sacrifício esta centelha preciosa para a posteridade. E que toda a humanidade se beneficie da luz que nunca se extingue. A passada lateral é, na verdade, a passada básica para todos os avançados métodos de natação. Veja a graça e a tranquilidade do nado de peito. É muito usado pelos caçadores de pérolas, guarda-vidas, sapos, etc, etc. Quando cansamos de nadar, não há coisa melhor que nadar de costas ou boiar. A única desvantagem é que a gente não pode ver para onde vai.